Manhã na Rio, entrevista. Minha gente, segundo o Inca, o câncer do colo do útero, também chamado de cervical, é o terceiro tumor mais frequente na população feminina, tendo mais de 15 mil novos casos anualmente. E agora para nos dar dicas e tirar dúvidas sobre o janeiro verde, o mês de prevenção ao câncer do colo do útero, converso mais uma vez com a vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cancerologia e Oncologista, a doutora Nisi Yamaguchi. Doutora Nisi, mais uma vez, bom dia, seja bem-vinda à Rádio Rio de Janeiro e ao programa Manhã na Rio. Tudo bem com a senhora? Bom dia, bom dia a todos e a todas. E realmente é muito importante falarmos de câncer de colo do útero, porque é um câncer relativamente evitável, já que ele é causado, na grande maioria, pela questão do HPV, né? Que é um vírus que acomete a maioria das mulheres brasileiras, tem contato com esse vírus em algum momento da vida, porque nós temos uma endemia no Brasil, mas é prevenível. Hoje em dia, através da vacina, as crianças, os jovens a partir de 11 anos de idade, podem ser vacinadas contra o HPV e agora também os meninos. Isso significa que daqui a alguns anos, nós não vamos mais ter esse grau de incidência que nós temos hoje em dia. Muito bem. Doutora Anise, quais os primeiros sinais desta doença que a mulher sente? Muitas vezes ela não sente. Por isso que é tão importante fazer o Papa Nicolau. Porque o Papa Nicolau, que é aquele exame que é feito no colo do útero, que é feito para pesquisa da citologia, das células, ele detecta anos antes de virar um câncer invasivo. Então, o melhor é você detectar precocemente. E aí não tem quase sintoma, tem que fazer os exames, o Papa Nicolau, mas também a colposcopia, que é um exame para ver com lupa o colo do útero. E quando ele fica mais invasivo, ele pode sangrar na relação sexual, pode sangrar espontaneamente fora da época da menstruação e ainda pode emitir um odor mais forte. Mas tudo isso se confunde com infecções normais do colo do útero, se confunde às vezes com uma vagina mais seca na relação sexual. Então, o significado é que não existe um sintoma único para o câncer de colo do útero, mas sim uma questão mista, em que os sintomas se confundem com infecções banais, se confundem com questões outras que não sejam câncer. Para isso, a gente precisa fazer visitas, pelo menos anuais, ao ginecologista, mas o ideal é que seja de seis em seis meses, coleta de papanicolau uma vez por ano e a partir do início da relação sexual. A mulher deve ser protegida desde cedo. Agora, doutora, o histórico familiar, ele é relevante em casos desta doença e por quê? Na maioria do câncer de colo do útero, que é o epidermoide, a história familiar conta pouco. Em alguns tipos raros de câncer de canal do útero, que é o adenocarcinoma, algumas famílias que tenham mais câncer de endométrio, câncer de mama, podem ter uma certa predisposição. Mas eu diria que na grande maioria das situações, não tem uma incidência familiar muito preponderante. Deve-se, sim, prestar atenção no tabagismo, nas questões higiênicas e na questão do HPV. São três grandes itens que estão relacionados. E, além disso, a alimentação saudável, ela previne bastante porque ela rediferencia o colo do útero, ela faz com que a mucosa do útero se proteja mais. Então, frutas, verduras, saladas, aumentam a proteção de todas as mucosas, inclusive do colo do útero. Doutora Nisse, a pílula anticoncepcional, ela pode potencializar o câncer no colo do útero, ou pode causar o mesmo ou não? Ela potencializa, sim, também porque modifica bastante as condições locais, né? E, talvez, ela também se associe a uma certa liberdade. A pessoa utiliza menos o condom, que é um dos protetores do colo do útero, porque diminui a transmissão sexual do HPV. Então, não é tanto, talvez, pela questão hormonal somente, mas pelos outros hábitos que vêm imbuídos dentro de uma situação em que a paciente se sinta aparentemente protegida da gravidez e acaba não se protegendo das doenças sexualmente transmissíveis. Muito bem. E aí fica, mais uma vez, o alerta de uma profissional da saúde, como a doutora Nisse, quanto à relação sexual ser protegida com o uso da camisinha. Agora, doutora, só para que reafirmermos isso para todas as mulheres que nos ouvem nesse momento, a eficácia, então, do exame de Papa Nicolau na prevenção do câncer do colo do útero, não é verdade? É fundamental, porque ele detecta lesões muito pequenininhas, que se chamam lesões relacionadas, não é? A essa displasia, essa alteração das células, e que podem ser retiradas, você pode ter uma ressecção do colo de útero, ou então, somente uma ablação, uma fulcuração do colo do útero, pode ser suficiente para banir essas células dali e proteger a paciente. Então, assim, além da proteção que o Papa Nicolau dá, ele protege na percepção de câncer mais avançado, né? Então, ele protege do câncer mais avançado, porque você detecta hoje e retira os fragmentos, ou fulgura, ou destrói através de várias manobras. Uma outra coisa que eu queria lembrar e que é pouco lembrado é que é o câncer de vulva também, que pode acontecer, ou região perianal, porque a mesma epidemiologia, quer seja o HPV, está na região. Então, a paciente tem que prestar atenção em manchas que não cicatrizam, em feridas, em sangramentos, enfim, também são áreas que precisam ser cuidadas juntamente com o colo do útero. Doutora Nise, esse exame, ele é anual ou precisa ser feito mais vezes? De preferência, anual, ele já protege bastante, mas a maioria das mulheres não faz. Então, vamos prestar atenção nisso. Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. E a questão do tabagismo também. É muito importante. evitar o álcool, quer dizer, todos esses males, o álcool, o fumo, isso tudo contribui também, né, doutora? O álcool não se sabe qual é o papel na questão do câncer de colo de útero, mas a questão do fumo, certamente, ele tem um grande papel, né? Sim, sim. Estamos conversando com a doutora Nise Yamaguchi, sobre o janeiro verde mês e prevenção ao câncer do colo do útero. Este recado é importante a todas as mulheres. Doutora Nise, a senhora gostaria de deixar mais algum alerta para as mulheres que nos ouvem nesse momento, não só aqui no Rio de Janeiro, pelo Brasil e pelo mundo, já que a senhora está falando não só pelos 1.400 AM, mas pelo site radiorio-de-janeiro.m.br e também aqui pela live na transmissão do Manhã na Rio no Facebook. A senhora gostaria de deixar alguma mensagem importante neste início de ano novo a todas as mulheres, doutora Nise? A principal mensagem é, ame-se, faça o exame, não fique somente na teoria. Se você tem relações sexuais, a partir do momento em que tem relações sexuais, faça os exames. A rede pública, ela é muito boa. Nós temos lá no Albert Einstein, temos em vários setores também da rede suplementar, exames disponíveis. O importante é a visita ao ginecologista, é o contato com a rede pública de saúde e é realmente tomar uma atitude. E além disso, não tenha medo. Não tenha medo de discutir com o seu médico, não tenha medo de fazer os seus exames de prevenção e de, se houver alguma detecção, fazer imediatamente um tratamento correto. Eu acho que nós estamos frente a uma situação de prevenção. A vacina do HPV já está disponível para as jovens e os jovens. Deve ser feita, porque previne realmente. E nós temos hoje uma chance muito bonita de fazermos a diferença para um futuro em breve. Muito bem. Gostaríamos de agradecer mais uma vez a doutora Nise Yamaguchi, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cancerologia e Oncologia. E ela é uma médica oncologista. Doutora, um feliz ano novo para a senhora e um bom final de semana também, viu? Muito obrigada. E que todas possam ser saudáveis e felizes. Ok, doutora. Muito obrigado também. Obrigada.